Muito bem, saindo aqui da Rede Meio Norte, fiz uma participação hoje no programa Revista Meio Norte, também no Bom Dia Meio Norte. O livro A Nova Televisão é Regional, o estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte, fala sobre esta grande emissora que hoje tem seu sinal difundido em mais de 20 estados do Brasil, em canal fechado, e outros tantos, mais de 10 em canal aberto, e levando esse conceito de televisão regional para diversos pontos, comunicando, dialogando com diferentes públicos. Eu tive a oportunidade de escrever esse livro que está à sua disposição, você que ainda não adquiriu o livro, adquira, o link está aqui, e você vai conhecer um pouco mais sobre regionalização televisiva, como é possível também produzir cidadania na televisão. Adquira o seu livro A Nova Televisão é Regional pela Amazon ou comigo no 99050529. A Nova Televisão é Regional, a Nova Televisão é Regional, a Nova Televisão,